Começando mais uma quarta-feira com uma grande novidade, saiu aí o vídeo revelação do Doku Divino Despertado. Cara, ele tá muito interessante ao ver, eu vou mostrar pra vocês a minha análise, né, rapidinho aqui com vocês no finalzinho do vídeo, mas antes a gente vai conferir também rapidinho a atualização que tá... bem rápida, é, porque não tivemos muita coisa na atualização. Então, sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenxanxia Awakening, bora lá acordar cedo, nem vendo ali o edredor aqui atrás do monitor e... temos que ralar, né, temos que produzir. Então, teremos aí o Afrodite Divino no banner, banner OP, óbvio, né, é um dos melhores personagens do jogo. Pra mim, é o, sei lá, top 5 aí, fácil, ele está na lista. Então, deixa os comentários, né, tem vários conteúdos aqui do Afrodite Divino no canal, combos de PVP, review dele, dele e por aí vai. Eu vou deixar a review dele nos cards e alguns vídeos de PVP, mas vocês podem digitar aí, nem play, Afrodite Divino, que vai aparecer mais de 10 vídeos do Afrodite Divino, beleza? Então, bora lá. Temos aqui, tem a medalha do lutador, é, a Técnique de Sereia, de acordo com os vazamentos, né, normalmente ok, né, os vazamentos, nenhuma novidade aí para esse mês. Temos aqui o novo Cosmo, Sonho Bom, Sonho Bom, Sweet Dreams, não sei qual Sweet Dreams é esse daqui, né, mas era Sonho Doce, não é Sweet Dreams. Mas, enfim, é um Cosmo Azul disponível somente no mercado e ele vai disputar principalmente com Cristal de Fogo, né, atacantes físicos que querem, é, que querem balancear aí dano com velocidade, não somente dano e dano, mas dano e velocidade. Teremos a nova lenda do Cavaleiro, Cannon, né, para quem está precisando aí de fragmento para despertá-lo, ou para pegar mais uma cópia, está aí disponível também. Compra em grupo privilegiada, né, Patreon, que temos algumas coisas disponíveis e, tchanan, acabou, acabou, né. É, é, essa semana está bem fraca mesmo, porque temos ainda o gato da Fortuna até domingo. Então, não é nenhuma coisa de imaginar que viria flopado com o acréscimo do gato. É, referente a coisas do Paytune aqui, não vi nada baratinho, com excelente custo-benefício, né, então, fica aí só a informação que eu não encontrei nada. Só não lembro se, eu acho que não vai resetar hoje, deixa eu conferir aqui se vai resetar hoje, mas acho que não, né. Dia 12, dia 12, é, semana que vem que vai dar para nós pegarmos mais uma, mais um, uma cópia aqui, ó. Yoga, esse yoga aqui, acho que já veio free to play, eu tenho essa skin, então, vamos lá. Yoga douradinho, eu gosto, mas o meu já está com muito 5 na vida. É, beleza, é, uma coisa agora que a gente vai falar, é, referente ao Campeonato Jamial, não esqueçam de fazer, para quem não está vendo o vídeo, eu esqueci de fazer, né, o de ontem, só fiz a, a segunda-feira. Então, vamos aqui na, na medalha do lutador, temos aqui a Tex, beleza, aqui vamos conferir o seu bônus de pavilhão. Esse é o bônus de pavilhão dela, tal mesmo do servidor chinês, né, que lá do servidor chinês. É 10, embora a maioria das skins aqui também são 10, isso aqui é muito, assim, criadores da GT, teve, com certeza, o caldeirão do Hulk na Band, mas é uma skin muito bonita, e não chegou o balanceamento dela, né, é 10. Não chegou o balanceamento dela, deixa eu confirmar aqui se o, o buff dela, chegou, mas acredito que não, que deveria, né. Pô, chegou a skin da personagem, não chegou a sua, o seu buff. Aqui, ó, não tá aplicando aqui, ó, imediatamente o alvo por uma rodada de ação. Vamos ver aqui, ele lançou o coral, se o alvo não estiver atacado na rodada de ação dele, o coral da morte expelhará esporos e petrificará imediatamente. Então, eu acho que não está ativando ainda, vamos confirmar isso agora? Então, o que a Tex faz no seu, no seu balanceamento, no seu buff? Ao aplicar os esporos, vai petrificar o inimigo automaticamente, e não está petrificando. Então, ela não recebeu aí o seu balanceamento, pra quem não viu, eu vou deixar o vídeo da Tex aí nos carros pra vocês. Vamos conferir, então, os poucos eventos dessa semana, então, temos aí o reset da aprovação da caçada, a loja troca tudo, que é uma loja bem interessante, se você tá com fragmentos de livro verde, pô, troca aí pelos livros azuis. Então, é esse daqui, ó, vou trocar o livro verde pelo livro azul. Então, pronto. Feito aí, então, quem pegou aí a parte, fez aí o seu treinamento, ficou sobrando fragmentos de livro verde, aproveita essa oportunidade, não rola do livro azul pro verde, isso é muito tosco, isso aqui não faz sentido nenhum, a existência disso daqui, tá galera? Então, dá pra esquivar, você vê aí o que você tem de infinito, pra trocar por alguma coisa que você tenha menos, tá? E é isso, eu já troquei essa poeirinha aqui por essa daqui, e já deu uma flopadinha uma vez, ficou faltando essa poeirinha aqui pra mim. Mas enfim, agora já tô com abundância aí também. Esse daqui, a gente também, se você já tá mais no endgame, rola de trocar, que você ficou com muito, né? Você não tem mais pavilhão pra upar, então, eu já tô trocando aqui pela vontade que, sei lá, é uma miséria, só seis. Mas pelo menos essa aqui sempre fica faltando, né? Então, coraçãozinho roxo eu não troco, né? Por gosto de não ficar farmando cofre e tal, mas o 2x pro 4x eu troco sempre, né? Quando tem aí pra farmar mais rápido. E é isso, tenho vários aqui, ó, pra trocar pra 4x, então, troquei tudo e esse aqui são os melhores, né? Você vê aí o que você tem de pouco aqui, normalmente você vai ter muito é o da terra e aí você vai trocar, se você tá igual eu, discrepante desse jeito, você tem que deixar o número igual, né? Pra todos aqui, você troca aqui o de terra, por exemplo, e vou pegar 10 diários, né? Que é equivalente a fazer 2 tesouros do grande mestre a mais aí por dia. Então, é isso aí, são os que vale a pena aí na troca. Então, isso aqui não foi anunciado nos vazamentos e veio de bom grado aí pra nós, porque não vai dar pra eu ficar com 100 ainda aqui de energia da terra, como vocês podem ver. Vai dar pra eu tirar somente 50. Então, vai ficar limitado e ainda vai ficar faltando ainda. Temos aqui também esse dívida, o prêmio, né? Evento Pay to Win também, que você recarrega 1 dólar e depois ganha as premiações correspondentes aqui. Temos o aniversário de câncer, que veio aí com o MDM. Então, dá pra, logando 5 dias durante a semana, você ganha 200 diamantes de graça e você fazendo 100 pontos de atividade por dia, né? E mais o acesso diário, você vai ganhar 1 pacote de diamantes aí de 5 a 30. Então, você vai ganhar vários pacotes aqui, né? Você vai ganhar equivalente a 14 desse baú aqui. Então, dá pra tirar uns 300 diamantes. Fora que você já ganha aqui, que eu já resgatei, que eu já até esqueci o que é. E ainda temos uma geminha aqui por 50 diamantes que tem um custo-benefício muito bom, que vale a pena comprar. Então, é um evento facinho de premiação, só alugar praticamente e fazer as diárias. Temos aqui o recarregar, né? Pra ganhar o upskill do Afrodite. Não é um custo-benefício UAU, mas, né? Quem quiser comprar também, não é de todo mal, mas não é UAU, né? A venda privilegiada. Então, essas aqui são as coisas disponíveis pra venda privilegiada. O mais interessante aqui é mais a pedra da sorte. Nem temos o evento da skinflip, mas temos a venda, a moeda do skinflip, né? Que poderia já ter ido pra troca limitada, né? Falando na troca limitada, nada de novidades aqui. Deixa eu ver se esse baú já assumiu aqui, não atualizou. A única coisa que a gente tem aqui a mais são os 2x pelos 4x, tá certo? E temos a poeira divina também e acabou pra essa semana. Temos aí quem comprar a medalha do lutador esta semana vai ter uma restituição. E vocações a partir das 10 da manhã. Colocaram o Afrodite aqui bem escondidinho. Tinha que centralizar melhor, né? Pra ele ficar mais visível. Quem gastar cupons ainda vai ter restituição. Muitas restituições. Missões éticas e acabou. Além disso, pra falar que não tá muito porca a atualização, temos mais um evento, que é como se fosse uma conquista, que é a Lindo dos Cavaleiros do Cânon, né? Então, tem essa parte aqui também. E temos o evento do Gatinho da Fortuna. Quem ainda não fechou seu gatinho, tem até domingo para tentar a próxima tentativa, tá certo? Então, o Gatinho da Fortuna, querendo ou não, tá contando como evento desta semana. Só que muitos já rodaram aí na segunda-feira também. E como última informação da atualização, antes que a gente comece a falar sobre o Doku Divino, é, olha quem apareceu aqui. Kaiser é disponível. Pra quem quiser jogar com ele, é só ir em comentários, guia, e depois você vai em provação. Dá pra você jogar com ele e ver também os seus textinhos e tudo mais. O que que acontece aqui? Ele, talvez, vai entrar nos duelos sagrados semana que vem. Eu acho difícil ele entrar no banner semana que vem. Mas ele deverá entrar nos duelos sagrados mais fácil, né? Eu acho que ele vai entrar nos duelos sagrados. Se ele entrar nos duelos sagrados semana que vem, que é o que tá acontecendo normalmente, parece no... Antes de entrar no banner, entra nos duelos sagrados, ele não vai entrar no final do Jameão. E isso... É... Tipo... Tá afirmando que o personagem ruim. Porque se ele fosse bom, ele iria ter seus holofotes lá no... No Jameão na quarta-feira. Igual foi o Aphrodite, a Pasta, né? Aparecendo no Jameão diariamente desde o lançamento do seu banner. E como a recepção do Kaiser foi horrorosa lá no servidor chinês, eu custei colocar gameplay pra vocês, tanto nos duelos galácticos, quanto no Jameão, a gente já viu que ele tá flopado e eles não querem assumir a vergonha no final do Jameão, que todo banner aparece no Jameão. E se o banner não aparece no Jameão, é flopado. Igual aconteceu com o Hadassi de Wasmita, embora eu ache que eles apareceram uma ou duas vezes, sei lá, né? Bem pontualmente, o Kaiser não apareceu. Nem no Jameão chinês e não vai aparecer no Jameão global. Por quê? Né? Por quê? Porque eles já sabem, né? A bomba que é o Kaiser. Se o SSX não for um personagem aí que tem uma sinergia com o Kaiser, coitado do Kaiser, né? E infelizmente o SSX só vai ser revelado daqui umas três semanas. Não tem muita coisa ainda. Então isso aqui é uma cartinha, né? Subliminar que a própria GT está com vergonha do Kaiser. Beleza, vamos parar de falar aqui, então da atualização. Vamos falar do que vai chegar no servidor chinês. Vamos falar de Doku Divino. Então, esse personagem aí, que nem sei se a música ficou alta, tá lindíssima aí pra gente, porque ele é um personagem muito top, né? É um divino sem asa. Infelizmente é qualidade ruim. Então vou deixar passando aqui pra vocês conferirem rapidamente o que que ele tá fazendo. Então ele deu seus dois ataques ali. Aí todo mundo tá jogando. Aí ele deu assistência, né? Deu um outro ataque extra. Aí ele buffou. Tá buffando de novo. E ainda usou os 100 dragões. Três vezes. Tá muito absurdo esse moço, não tá não? E ainda tem mais um efeito, né? Pô, tá incrível, cara. Tá incrível. Eu não sei. Ele deve ter alguma coisa assim, nerfada, mas tá incrível. Não sou todo mundo. Que absurdo, cara. Que absurdo esse doco, né? Vamos ver aqui também a velocidade reduzida. Vou falar o passo a passo aqui pra vocês sobre esse doco divino, que deve chegar no servidor de teste, talvez, essa semana, no máximo semana que vem, e pra novos no final do mês, tá? Então aqui ele deu ataque básico. Ele tá de quimera. Então esses três, embora ele colocou a setinha aqui pra gente, é dois buffs e um debuff. Que é o quê? Da quimera. Aque crítico, efeito crítico, e desaceleração. Isso aqui é a quimera. Qual que é o lance da mãozinha aqui? Ele tá jogando de novo. Ele não tá com chura, né? Ele não recebeu o benção da luna. Ele é o primeiro a jogar. Ele tá jogando de novo. Por quê? Não sabemos. Mas ele tá jogando de novo. Será que é tipo assim? Aplicou o sacramento no inimigo, né? Tipo, o inimigo não tem imunidade. Acho que tem ninguém que tem imunidade, além do mil, né? Vai jogar de novo? Aí ele vai jogar de novo. Atacou de novo. Então tá. Será que tem o macete? Será que pra ele dar a assistência do ataque básico, ele tem que acertar o ataque duas vezes no mesmo alvo? Será que é obrigado a atacar o mesmo alvo? Não sabemos, né? Deixa eu até rever isso daqui, ver se ele consegue selecionar. Acho que não mostra. Aqui não mostra quem que ele seleciona. Deixa eu ver. Nós vamos mostrar ali com a setinha, ó. Ele pode selecionar outro, né? Beleza. Mas ele já quis ativar a arma. Talvez possa ser assim. A partir do momento que ativar tal a segunda arma, ele vai dar um ataque básico extra. E é no último seia, que é esse... Esse seia aqui. Vamos ver quem que ele vai atacar, ó. Vamos lá. O seia atacou. E aí ele vai dar assistência para quem com o último seia atacar. Aqui seria mais interessante atacar quem já tá com sangramento, por exemplo, que já vai estourar o sangramento. Ele tá com as duas armas de sangramento, então ele vai aplicar o sangramento e estourar o sangramento, então é mais interessante. A menos que você tenha um chura e que ele espalha mais o sangramento, então a gente não sabe qual que vai ser a circunstância para ele dar aí a sua assistência, se é realmente o último unidade aliada a jogar ou se tem um RNG aí. Ah, é 20% de probabilidade para uma unidade aliada jogar e dar assistência, mas no geral aqui parece que a última unidade aliada a jogar ele vai dar a assistência. Isso na rodada 1. É mais paia porque quase ninguém tem sangramento, mas na rodada 2. Afrodite Divino já espalhou pra caramba o sangramento. O chura, embora agora ele não tá tão dependente do chura, isso prejudica o desempenho do chura sapori também, né? Porque, enfim, o doku era uma boa... Como posso dizer? O doku... A galera gosta de usar muito o doku com o chura pra ganhar o duplo turno. Se o doku já tá ganhando o duplo turno sem o chura, talvez a galera possa usar menos o chura, né? Esse é o primeiro efeito dos três. Segundo efeito, ele vai bufar um aliado, bufou a Luna e ele vai bufar o Seiya. O que que acontece aqui? Eu não sei se o buff dele é... Aqui ele só bufou uma vez, né? Pelo que parece. Aqui. Não bufou. Tipo, ataque cosmo, que tanto cosmo. Só tá com um buff. Então vamos ver se ele vai ter algum nerf nesse... Nesse buff que ele vai ter também no seu CR. Ah, de 50% caiu pra 40%. Ou então só vai dar ataque cósmico agora. Enfim. Mas ele tá dando duplo turno. Isso é muito bom pra dar duplo turno porque combina com o Ikidivino. Dupla ação combina demais com o Ikidivino também. Então, parece que ele pode bufar obrigatoriamente um cósmico e um físico. Beleza? Talvez, porque aqui... Deixa eu até voltar a ver se dava pra selecionar o Ikidivino aqui, ó. O Ikidivino, ó, o Ikidivino. O Ikidivino normal é cósmico, né? Então ele apertou aqui. Tá todo mundo pra selecionar. Né? Tem o Ikidivino, a Luna. Nem dá pra ver os outros ali. Embora, aqui não tá dando o Seiya, né? Se vocês repararem, o Seiya, ele não está disponível aqui para ser bufado. E parece que esse Ikidivino aqui de cima também não, ó. Tá vendo? Então talvez ele só possa buffar os três próximos e tal. Isso aí talvez seja um buff nerfado e aí você joga de novo e vai ser o buff normal. E como vocês podem ver, não está disponível aqui, né? Ou possa estar. Talvez pela... Pelo ícone aqui, né? Porque não tá a bolotinha. Mas se você clicar no ícone na cabeça deles aqui também, possa estar. Então, beleza. Só que aqui ele buffou um físico. Pode ser que ele possa realmente buffar dois cósmicos, dois físicos. Só que aqui ele tá talvez usando para ativar as armas do nerf do ataque cósmico e nerf do ataque físico, né? Pra quem não se lembra, quando ele buffa alguém com ataque cósmico, ele tira 50% do ataque cósmico do inimigo por uma ação. E a mesma coisa que acontece quando ele buffa alguém de ataque físico. Quando usar os 100 dragões, ele vai nerfar em 50% do ataque físico dos inimigos por uma ação. E quando ele ativar as duas armas, né? Buffar os dois elementos, ele vai usar automaticamente os 100 dragões. E se você já tiver ativado as duas armas na rodada 1, ele já vai aplicar o sangramento e o estouro de sangramento já na rodada 2, que é o que tá acontecendo aqui. Ele já tá com as duas armas de sangramento aplicadas. Muito bom, né? E aqui, né? ele tá com todas as armas dele ativadas. Todas. Todas as armas dele ativadas. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco. Não tá faltando uma arma que eu não sei qual que é. Mas ele já tá com o escudo dele. Parece que pra essa daqui tem que ser ativado o escudo. Porque ele até jogou de novo, tá vendo? Que ele tá na rodada 2. Ele não conseguiu ativar na outra play. Então, assim, tem um escudo e tem um outro de gastar energia. se ele ativar todas as armas aparentemente ele buffa todo mundo, cara. Todo mundo. Só que o buff dele, deixa eu ver aqui se o buff dele é o normal. Que todo mundo aqui já tá com o buff de ataque, né? Então fica difícil saber se ele tá com o buff nerfado ou não. Talvez ele possa ter o buff nerfado que eu tô teorizando aqui com vocês. Então, quando você ativar todas as armas porque tá vendo aqui ele tá com 3 de energia. Tá faltando ativar a arma do gastar energia. Então, ele vai buffar todo mundo. E qual que é a vantagem disso daqui? Ele buffando todo mundo é... Na próxima ataque, na próxima rodada ou até mesmo na rodada que for ativar tudo, todo mundo vai ter o dano aumentado. E a gente sabe que o buff do Doku é roubadíssimo se for o buff dele normal. Se for o buff nerfado que eu estou especulando aqui, aí vamos ver como é esse buff ok. E é isso, galera. Esse aí, então, é o nosso mito do cão assim. Depois de eu ver aquele aldeba que me decepcionou demais, porque ele já é um personagem meta e tal, aldeba divino, e aí eles não quiseram ser ousado demais com o aldeba, porque eu acho que faltou ousadia no aldeba, no Doku ele já é um personagem meta, bem presente no meta, inclusive, e... tá ousado, tá ousado. Achei que acelerou ele demais, ainda mais que ele trabalha com a build sangramento, que é uma build que é relativamente forte, e ele menos dependente do Shura. Vai ficar muito AP, porque eu usava o Doku com o Shu MM, então posso substituir o Shura de novo pelo Shu MM, que aí já vai ficar bem aceleradinho, então, sei lá, eu sei que tá legal, tá legal. E se, agora comenta aí, se eu entendi alguma coisa errada aqui na minha interpretação do Doku, deixa aí nos comentários, beleza? E é isso, vamos nos ver então no próximo vídeo, atualizei aí no servidor chines, vou atualizar, não sei se chegou ali o balanceamento do Hags, da Marim, se tiver, eu vou fazer a live, né, entre 9 e 10, da manhã aqui com vocês no YouTube, lá no canal de lives, link na descrição, e é isso galera, a gente se vê então no próximo vídeo, valeu, e fui! E aí 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 E aí